Então meu povo, estamos indo agora embora, nos despedindo do Ibis aqui de Horacruz E agora nós vamos em direção a Santa Cruz, vamos tentar ver lá uma aldeia indígena E depois a gente vai acantar Né amor, é? Sou! Animado pra cantar? Bastante E você Roger? Yes, cante finalmente! Então vamos em frente, porque atrás vem gente Beleza? Então vamos lá, acompanha aí, hein? Vamos ver que agora estamos num dilema Passamos para comprar sal e alho ou lá no campo terá sal e alho? Veremos Feto alto Eu acho que todos os campos estão pra cima Mas vamos no meio da noite Então pessoal, tentamos visitar a aldeia Piraquiaçu Que até hoje guarda suas tradições Mas devido ao tempo não foi possível visitá-la Fizemos uma visita com a turma do Pocano Noeste 3ª edição Explica com um pouquinho do que vimos por lá Queremos te inspirar a visitá-la Aqui é a aldeia temática que está dentro da aldeia Piraquiaçu Que é a aldeia aqui do nosso amigo, nosso cacique aqui E foi feita para ser construída para fazer um filme Que foi a lenda indígena no dia que a noite apareceu Como o sonho apareceu Nós tínhamos 100 índios, atores e 3 pessoas da novela Então foi com uma novela também gravada? Sim, foi gravada também uma novela aqui dentro E um filme, mas outro filme com o Sainz Suéz Ah, com o Sainz Suéz E quantos índios que moram aqui na aldeia? No comando aqui é quase 80 índios aqui dentro Esses 80 índios trabalham aqui dentro Música 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 E no branco é Mariusa, é o meu nome, então a poranduta é o Nandere Kuelpe, é o meu nome, então a poranduta é o Nandere Kuelpe, é o Ikuachete, é o meu nome de agradecer, é o meu nome de Ikuachete, 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 que amava e eu, né andere Kuelpe , anandere Kuelpe se aves e tapeu o meu nome, Nariko eche a Alemane Kayuachete, e nós tornávamos o meu nome de Ikuachete, é o meu nome de Ikuachete, e eu já vê Госpawpe eange대MI, Ela está abrindo agora a conversa dela, porque ela fica na casa de reza, né? Ela pediu primeiramente a Deus nesse momento agora, que está várias pessoas de vários lugares, jornalistas de vários lugares, que Deus olha para qualquer um de vocês aqui, qualquer pessoa que vieram de vários lugares do país, do município, do estado, né? Que Deus olha para vocês, cada um de vocês, que bota mais na cabeça de vocês, que cuida mais, que fala mais da natureza, que Deus deixou para nós, para nós todos, que vocês, sempre que vocês lembram de nós, que vieram no município. Música Música Estamos aqui, gente, numa aldeia indígena, chamada... como é o seu nome, amor? Caiheiras Velhas Caiheiras Velhas Exato, Caiheiras Velhas, lembrei, gente, estou falando que fiz, mas dessa vez eu lembrei. E a gente vai olhar aqui, vou mostrar aqui para vocês. Música Música Que massa, Caiheiras Velhas Olha o pessoal, aqui em Caiheiras Velhas, é um... tipo... como é que diz? Esqueci o nome. Terras indígenas. E olha que legal. O pessoal aqui na rua, brincando de bola. Muito legal, hein? Tem uma igreja ali, vamos ver uma igreja. Música O pessoal aqui tem dinheiro em formato de chocolate? Aonde? Ali! Ali! O pessoal aqui, gente, burudona, gente, agora. E a gente vai aqui no barzinho, que eles falaram que tem um chocolate de dinheiro. Vamos ver, hein? Cadê o chocolate de dinheiro? Então, pessoal, ele falou que a gente tem um chocolate de dinheiro. Chocolate de dinheiro. É mesmo? Olha o chocolate de dinheiro. De um real. Quanto é cada chocolate de dinheiro? Caramba. Caramba, pessoal, olha que brinquesa. Um monte de moedinha. Olha aqui. É gostoso? Você já comeu? Nunca não, mãe. Nunca não? Nunca comeu, não? Só vai provar, então, agora. O que aconteceu? É, porque ele já comeu um real. Nossa, você vai comer de resultado então, hein? Ela vai provar também um real? É que tem que sair no louco, né? Você viu? Tudo real. Você comeu chocolate de dinheiro. Ah, gracinha eles aqui. A gente comprou um chocolate ali de dinheiro de um real e eles estão ali tão se deliciando. Tá. Vamos embora aqui, né? Eu vou não let você let me down Eu vou não let você let me down This time, this is my final climb And I will not let you let me down Eu vou não let you let me down This time, this is my final climb And I will não let you let me down Is災 Is災 Obrigado.